Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô com a Larissa e com a Débora. Oi! Elas estão aqui em Portugal há um mês e vão falar um pouquinho como que tá sendo, a trajetória, o que que conseguiu, como que fizeram pra vir. E é isso, vamos embora lá! Oi, meu nome é Larissa. A gente decidiu, né, vir pra Portugal, porque ainda estando no Brasil, Débora estava desempregada. E com isso foi gerando alguns questionamentos na nossa vida pessoal. Eu trabalhava como técnica de segurança. Débora estava há um ano, era um ano mais ou menos desempregada. Na cidade onde a gente morava não tinha muita oportunidade de emprego. Então a gente começou a colocar na balança se isso ia fazer bem pra nossa situação. situação, como casal também, né, porque a gente ia chegar o momento que a gente ia precisar se separar, porque ela não ia passar o resto da vida em casa sem trabalhar, só eu trabalhando, e isso ia ficar uma situação bem chata e difícil. Não é só ter o que comer, ter as coisas dentro de casa. É sobre você ter o seu, vamos dizer assim, o seu dinheiro, poder fazer o que quiser com ele. Lazer. Lazer. Então, a gente tomou essa decisão, assim, foi bem rápido, não foi uma coisa assim, ah, vamos se planejar um ano, seis meses, não. Dois meses, bora Portugal. Dois meses, ela disse, cheguei em casa, até um dia ela disse, vamos pra Portugal, aí eu disse, calma, vamos pensar. E a gente começou a assistir alguns vídeos, né, até o vídeo dela, de como seria, eu comecei, eu sou uma pessoa que gosto muito de questionar como seria, e se desse errado, e se desse certo, só que eu coloquei na balança, na vida da gente é assim, ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, o que a gente tem a perder? A gente tem que tentar, e a gente decidiu, né, ter essa experiência. E com dois meses, eu pedi desligamento da empresa. 15 dias que a gente estava pesquisando. É, eu tomei essa decisão, cheguei na empresa, pedi desligamento. Então, a gente começou, né, fazendo essa mobilização, né, de... O como, né, o porquê a gente já tinha, o porquê, ah, vamos ficar juntas, vamos ter uma nova experiência, mas vinha a parte de como fazer esse sonho, essa vontade ali se realizar. E aonde, quando eu cheguei em casa, em alguns dias, a camarada aqui já tinha vendido algumas coisas. Eu sei porque ela falou assim, se você conseguir o dinheiro do passaporte, a gente vai pra Portugal. E como eu não estava trabalhando, eu comecei a vender as coisas que não iam fazer diferença na nossa vida. Capete, red light, penteadeira, porque se a gente não fosse, dava pra gente sobreviver sem essas coisas. Aí, quando eu consegui o dinheiro do passaporte, eu já agendei pra gente vir. Eu fiz dia 3, dia 18 foi a nossa marcação do passaporte, não foi, Lara? E aí, quando a gente tirou o passaporte, a gente disse, pronto, agora não tem mais volta. Vamos sair do trabalho, passar a porta nas mãos e vamos começar a vender as coisas de casa. Vendemos tudo que a gente tinha, tudo. Eu vendi roupa, fiz brechó das minhas roupas. Eu também. A gente tinha uma moto também no Brasil, então ajudou muito a gente com tudo isso. A gente vendeu a moto, vendeu televisão. A gente estava mobiliando a casa inteira, então a casa estava quase toda já imobiliada. Mas como era um sonho, uma vontade nossa, né, de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, segurança. Dois meses antes da gente vir pra cá, a gente foi assaltada, levaram os dois celulares da gente. Então, assim, isso foi tudo, foi tudo um questionamento pra gente dizer, vamos pra Portugal. Foi, Lara? É uma certeza, né? É uma certeza. Vamos mesmo. Vamos mesmo, vamos tentar. A gente hoje ri da situação, mas teve dias de eu chegar em casa, eu passei acho que uns 3 a 4 dias, quando ela disse, vamos pra Portugal, aí eu disse, eu não tô bem pra pensar nesse assunto. Porque você começa a pensar direitinho, não só é, ah, vamos, é fácil, é simples, não. Tem, como eu falei, tem o como, como fazer, isso dá certo. E também tem a questão da família, você, eu tava o quê? A 100 quilômetros de casa, da minha família. Então você tá almoceando. Agora eu tô almoceando, então, dava saudade, era... Uma hora e meia. Três horas de viagem. E agora, dá saudade, tem que aguentar. Então, tem essas particularidades que, na verdade, a gente tá rindo mais quando a gente tá passando, tá vivendo. E sabe o que eu acho muito legal? É porque as pessoas se prendem muito a uma regra. Muita gente acha que não, se eu for pra Portugal, tem que ter um planejamento muito grande, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito tudo. E não é assim, gente. Sabe? A história dela, a minha história, parece que tudo se repete. Muita gente que vem, vem com o dinheiro da rescisão. Muita gente que vem, vem vendendo as coisas dentro de casa, porque a gente vem de uma realidade que não é tão simples assim. Ter muito dinheiro, ter muitas condições. E o mais legal é, tipo assim, é fazer acontecer com o que você tem, sabe? Tem muita gente que chega aqui com muito, sabe? E que dá tudo muito errado. Outra coisa também que é bom falar aqui, é que quando a gente chegou, o nosso hotel foi cancelado e a gente decidiu vir direto pra Agda procurar trabalho. A gente não ficou turistando os dez dias que tinham. A gente veio direto pra Alacá e tem 15 dias aqui e conseguiu um emprego, não foi, Laura? Isso, gente. Elas estão aqui há um mês. Só que elas vieram o quê? Elas optaram por contratar relocation. Pagou um valor pra fazer, né? Contratar um relocation. Pagou também a documentação. Muita gente também, eu falo, você consegue fazer alguns documentos sozinho? Consegue. Mas tem gente que prefere algo mais cômodo pra chegar e já agilizar outras coisas, né? É o direito de cada um. Então chegaram, já ficaram com tudo encaminhado. Já tinham quarto pra ficar, então cancelaram o hotel. Chegaram no quarto, já fizeram todos os documentos, já viram conta, fizeram tudo. Estão aqui há um mês, já passou pelo primeiro trabalho. Ela teve que sair, ela já está trabalhando. Então assim, sabe, já tá com a vida, mas assim, começando a estruturar, né? Já tá tudo encaminhando. E ela sai do trabalho por quê? É, sai do trabalho porque era uma fábrica de fibra de vidro. Eu cheguei lá, eles falaram que ia me dar todo o suporte de roupa, né? Fardamento adequado e também ia me dar treinamento. Cheguei lá, eles não me deram nenhum suporte, nem fardamento, nem treinamento. Me colocaram pra ficar no serviço que não era pra me ficar todos os dias que eu trabalhei, era só uma vez na semana, né? E foi muito complicado pra mim. Eu chegava toda cortada de vidro porque eu não tinha o fardamento adequado, minhas mãos ficavam roxas porque a luva que eles deram também, a menina disseram que não era apropriada. Então, se eu fosse por uma loja do chinês, comprasse uma melhor pra trabalhar. Então, foi bem complicado essa situação, mas eu acho que é necessário, às vezes, a gente passar por isso pra entender, né? Escolher melhor também o trabalho que você vai precisar. Muita gente, às vezes, julga, né? Tipo assim, ah, mas tá aí, fica escolhendo o trabalho. Não é bem assim, gente. Nem todo trabalho aqui é apto pra você ficar. Entende? Então, que condições ela permanece um trabalho desse? Não é escolher no trabalho. Só que tem trabalho que não tem condições de continuar. É diferente, entende? E graças a Deus, elas mesmas viram. Tem muita oportunidade de trabalho, gente. Muita mesmo. Principalmente aqui, onde a gente tá, que é em Águida. Tanto em restauração, quanto em fábrica. E se não se adaptou na primeira fábrica, vai pra segunda, vai pra terceira. Esse não é o problema. Também ficar trabalhando nessas condições não é possível, tá? Isso é pra todo mundo. A gente também, outra coisa. A gente ficou muito em dúvida em Águida ou Lisboa. Porque tem uma amiga de Larissa que tava lá. E ela falou que ia nos ajudar. Mas o custo de vida lá dava pra gente vir pra Águida e comprar um carro. Comprar um carro e alugar uma casa. Então, não era viável pra gente ficar lá. Como o nosso intuito era, desde sempre, trabalhar em fábrica. Então, foi uma das opções pra gente. A gente tinha muito medo de vir. Então, por isso que pra gente foi legal contratar o serviço de relocation. A gente tinha o dinheiro, na verdade. Porque mesmo se a gente não tivesse, a gente ia vir, né? Porque era uma vontade nossa. A gente tinha o dinheiro de vir com tudo e caminhado. Pra gente só chegar aqui com tudo certo. Então, pra gente foi muito bom. Nesse um mês, né? De Portugal, a gente já conseguiu conquistar, né? O nosso carro. Até porque pra vir pra Águida, a gente sabe que é necessário. Não é, ah, comprar um carro é luxo. Não, é uma necessidade. Porque como tem os polos industriais, mas eles ficam distantes da cidade. Você precisa ir, de alguma forma. Então, a gente conquistou o nosso carro. A gente começou a trabalhar em horários distintos também. Porque o intuito era comprar um carro pras duas, usufruir desse carro. Só que não foi assim. Não bateram no horário. É, não foi assim na prática. Porque eu comecei a trabalhar em uma fábrica onde eram turnos rotativos. Então, eu trabalhava à noite, iria trabalhar à tarde e a parte da manhã também. E o de Débora é só na parte comercial, no horário comercial. Então, o nosso horário não bateu. Então, a gente precisou comprar, né, uma bicicleta elétrica. Pra que, já que ela não tem também a carta, né, de habilitação. Isso. Aí, ela consegue fazer aí o deslocamento dela pra, tanto pras entrevistas, né, que agora ela tá desempregada. Mas, foi justamente isso. Questão de gostar, eu tô amando. Nem parece que eu saí do Brasil, assim, em sentido de saudade, ainda não bateu. Não bateu. Aquela bad, ainda tá cedo. Tá como se a gente tivesse, assim, uma viagem. É. Né, tudo novo. É, viajando, conhecendo, conquistando. Conquistando, tipo, no Brasil. Não tinha nada disso, né? No Brasil, eu tinha uma moto, né? A gente tinha uma moto, mas, tipo, carro. Era inviável, assim, pensar em um carro. É a hora da realidade. Às vezes, até eu pensava, a gente podia comprar um carro. Aí, depois, eu ia fazer as contas. Não dava certo. Então, vai se dar a vida pagando, né? Não dá certo. E, quando eu cheguei aqui, que a gente conseguiu comprar o nosso carro, aí, eu não tinha costume de dirigir. Já foi aquela agonia. Mas, hoje, é como se eu passei a vida toda dirigindo. E, pra quem vem de última hora também, como a gente veio, né? Não deu tempo pra tirar a habilitação. É uma bicicleta elétrica, que é uma ótima opção. É uma boa. É. E se não der, gente? É o que eu falo. Se não der de bicicleta elétrica, mas de bicicleta normal. Se não der, pé de carona. Entendeu? A gente sempre vai dar um jeito. Sempre. O valor que a gente veio foi 5 mil euros. A gente não tinha esse valor todo. Nós tínhamos 2 mil euros. Só que aí, foi tudo de caminhando. Foi Deus na vida da gente mesmo. Pra tudo isso dar certo. Um ajudando a gente. A gente vendendo moto, carro. Aí, a gente veio... Ai, meu Deus. Vendeu o moto. Vem roupas. A gente vendeu tudo. E aí, a gente conseguiu juntar 5 mil euros. A gente veio aqui e precisou comprar o carro, que ficou no valor de mil euros o total. E a minha bicicleta elétrica ficou no valor de mil e cento e cinquenta euros. Foi Larissa. E o resto do dinheiro, a gente guardou tudo, tá? A gente tava com esse dinheiro na conta. Foi só pra gente vir com a segurança. A gente só tá comprando o básico, né? O mercado, assim, tá sendo surreal pra gente. Como a gente disse, a gente comprava uma barra de chocolate no mercado pra passar o mês todinho, gente. E a gente fica deslumbrada. A gente ainda não se deu esse luxo. A gente pode. A gente ainda não se deu esse luxo, né, Larissa? Porque a gente só quer gastar o básico mesmo, esses primeiros meses. Mas, assim... Até receber o primeiro euro. Na verdade, a gente já recebeu... Já recebeu os dias trabalhados. Aí já deu aquela felicidade. Mas, assim... Meu Deus do céu, hein? É outra realidade. É outra vida. Realmente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Elas também têm um canal no YouTube. Vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição. Seguem a gente também no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.